Isso é uma briga das boas, pessoal. Tenham cuidado. Aqui! Seja legal e saia daqui com muitos pontos. Que tal essa? Foi pro chão! Ah, um médico! Pega isso! Estou com pressa, gente! Parece que cheguei bem na hora. É uma emergência mesmo, pessoal! Segura! Tchau! Eita aí, parceiro! Victor Sullivan se apresentando! Tchau! 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 Peguem a pipoca, pessoal, estou dando um chute! Segura! Fui derrubado! Ah! Se não consegue na primeira... Não se preocupa, fica aqui. Pega! Isso! Claro! Hora de levantar! Obrigado! Tô no chão! Vou te curar rapidinho. Agradeço! Agradeço! Venham! Segura! Ajude um velhinho! Fica frio! Muito obrigado! Não! 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 Eu caí! Aqui, pega! Porra, me acertaram! Toma aqui! Derrubei no chão! Toma isso daqui! Por que não senta? Que tal essa? Basta, eu caí! Te devo uma! Aqui! Tchau! Toma isso! Tchau! Muitas pessoas interessantes aqui hoje! Vai em frente! Pode vir! Quero ver! Fica no chão! Merda! Tô no chão! Não vou aguentar muito tempo! De volta ao trabalho! Foi pro chão! Eu sou até melhor do que eu lembrava! Uma vez vencedor, sempre um vencedor!